Duas pessoas envolvidas no assalto à joalheria no centro de Rio Preto no último sábado foram presas ontem à noite em São Vicente, no litoral sul paulista. De acordo com informações da polícia, os policiais já tinham as informações das características do veículo utilizado pela quadrilha para fugir da cidade depois do crime. O casal foi parado pela polícia rodoviária. A mulher ainda não identificada confessou que teria participado indiretamente do crime, sendo contratada apenas para deixar o carro na cidade de São Vicente. Já o homem não confessou participação no crime. Dentro do veículo, a polícia encontrou algumas joias que pertencem à loja assaltada. O casal será ouvido em Rio Preto. Só para você se lembrar, o tiroteio deixou dois agentes da Guarda Municipal feridos e um adolescente de 17 anos morreu. O grupo invadiu uma joalheria e quando os agentes chegaram, um dos criminosos atirou contra eles. Na fuga, houve mais disparos e a bala atingiu esse adolescente que eu falei para você que morreu no local. A polícia segue com as investigações. Os dois guardas municipais continuam internados e se recuperam bem.